Oi, Deus. Sou eu de novo. Porque não bastou um arroz na garrafa pet. Tem outro. Mas não é qualquer arroz na garrafa pet. É um arroz na garrafa pet, no micro-ondas. Porque na churrasqueira não foi suficiente. É, é complicado. Muito bom! Ah, se Darwin tivesse vivo pra ver tudo isso. A parte de frente vocês gostam do meu desgraça, vocês gostam de me ver puta da vida com as coisas. Né, vocês gostam. O vídeo é arroz na garrafa pet, traço, deu ruim. Gosto. Gosto muito. Eu amo quando tem spoiler no título. É um vídeo de 2017, do Sr. Bruno Correia. A Ana, quando me mandou o vídeo, esse vídeo chegou até pela Ana Cláudia, ela disse assim, É um vídeo de 5 anos atrás, quando o Bruno era pobre, morava numa república. Ou seja, improviso, não se assuste. E aí você me deixou o quê? Assustada pra abrir o vídeo. Mas, comecei o meu trabalho. Ai, ai, Bruno. Vamos ver. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos uma ocasião especial. Como vocês já devem saber... Como é que tá o AdSense do YouTube, Manel? Tá baixo, né? Tá fácil de viver de YouTube? Tá impossível. Não tá, não tá, não tá fácil. Ó que bom. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E, obviamente, quando chega uma crise, você precisa começar a cortar gastos, correto? Como ele dizendo, quando bate a crise, você tem que começar a cortar gastos. E aí, eu tinha duas escolhas pra fazer. Ou eu deixo de pagar a conta de internet, ou eu deixo de pagar a conta de gás. Como eu tô corto, entendeu? A situação aqui já tá meio aberto. Fazer o quê? Deixa de pagar a conta de gás. Aí, eu vou pausar aqui rapidamente. No vídeo anterior, em que as pessoas estavam fazendo um negócio na garrafa pet na churrasqueira, eu até falei, assim, se a pessoa não tem escolha, e aí, né, tipo, fazer esse arroz na garrafa pet na churrasqueira era a única forma dela comer um arroz ou algo parecido, eu consigo começar a entender, né? Porque, agora, a pessoa tinha escolha, tinha panela, tinha fogão disponível, tinha qualquer coisa. E aí, escolheu fazer arroz numa garrafa pet, aí eu não conseguia entender. Mas é pelo que eu estou entendendo aqui de Bruno Corrê, ele tinha um problema, que era o quê? Falta de dinheiro. E aí, acredito que ele não teve escolha. Sinto que ele foi obrigado a escolher alguma coisa improvisada. Vamos ver. Vamos ter internet, mas não vamos pegar. Vocês estão achando que é brincadeira? Aqui, ó. Vem aqui. Ó, vai abrir todos, ó. Tem que agir nisso não, né? A gente não vai explodir, não. Não estou zoando, não. Você não me trouxe com um pacto de suicida, não. Platina, mas você trancou aqui. Ó, está aberto aqui, ó. Aberto, trancado. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso cozinhar. A gente vai ter que fazer, usar o quê? A solução dos solteiros, a solução de todas as pessoas que se mudam sozinhos pela primeira vez. Se você não tem um desse em casa, ó, um micro-ondas, você está ferrado. Que susto. Por um momento, eu achei que ele fosse dizer que a solução dos solteiros é fazer comida na garrafa pet, mas ele disse que a solução dos solteiros é o micro-ondas. Tudo bem. Ok, estou um pouco mais tranquilo agora. Concordo, assim. Hoje em dia, cinco anos depois, provavelmente a solução dos solteiros é um micro-ondas e um air fryer. Porque, afinal de contas, o culto cresceu desde lá. Mas, ok, estou um pouco menos traumatizado. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um arroz delicioso nesse micro-ondas. Ah, platina, peraí, mas e aí? Como é que você vai fazer? Você tem pote pra isso? Não. Aí, aqui, tá. Os potes que eu tenho são ou é de vidro, não dá pra fazer. Como? Pera. Pera. Espero que não dê pra fazer no pote de vidro por causa do tamanho. Porque, se for só porque é de vidro, a gente vai ter que ter uma conversa um pouco mais profunda. Mas, pelo que aparentemente tá aparecendo ali nos corredores, é por conta do tamanho. É, a hora que ele bate a mão no pote nos corredores pra falar que os potes que eu tenho de vidro ou é de vidro não dá, eu acho que é por conta do tamanho. Ok. Aí, eu pensei em fazer o seguinte. Eu não sei se vocês já viram, meses atrás na internet, tem um gênio que pegou uma garrafa pet, colocou arroz de dentro e colocou na grelha na churrasqueira, dizendo que dava certo. Com certeza, um monte de gente foi tentar fazer isso. Só que, gente, olha só. Pet é plástico, tá? Você encosta no ferro, a parada vai derreter, entendeu? Vai molhar, vai sair os arroz, os demônios, a água, tudo. Mas o micro-ondas não tem... Uma pausa sobre isso aqui. A garrafa pet não estoura, nem fura, nem nada quando ela é colocada diretamente sobre o carvão, né, o calor, porque tem água dentro. E as propriedades físicas da água impedem que a garrafa derreta. Isso dá tema de um outro vídeo. Precisa conversar com a Rebeca, que é a nossa física de plantão aqui do canal, pra gente poder traduzir essa informação pra vocês. Mas fiquem com essa informação bem simplificada. Ter água dentro do plástico vai fazer com que ele não derreta, não fure, não estore. E você pode colocar em cima das chamas. Você pode pegar uma sacolinha de plástico cheia d'água e botar em cima do carvão em brasa, que ela não vai estourar, não vai rasgar e vai ficar inteirinha por conta das propriedades físicas da água. É isso. Então a gente vai tentar fazer um arroz na garrafa pet usando micro-ondas. Como que você vai fazer isso, Platina? Muito simples, meu camarada. Primeiro, a gente precisa do arroz. Então aqui, ó, arroz tipo 2. Não precisa lavar, isso é muito bom. Aí o que que tu faz? Você vai pegar uma folha de papel. Pra que que você precisa de uma folha de papel? Sonho. Uma jogada genial, meu amigo. Genial. Vem comigo, Manel. Vem pra cá, vem pra cá. Vai abrir a garrafa, você tá lavada, tá? O biquinho da garrafa. Ó, faz um funil pra... Jesus Cristo. Agora você vai fazer o quê? Vai segurar aqui o funil, bem devagarzinho. Sem medida. Olha só. Nos vídeos do arroz na garrafa pet na churrasqueira, pelo menos tinha medida, né? Eu fiquei um pouco mais tranquila lá. Ó, mentira, eu não fiquei tranquila nem o momento. Aqui temos o nosso almoço. Porém, faltam complementos básicos. A primeira coisa, isso daqui. Que que é isso daqui? Saquinho de tempero. Caiu o pozinho. Meu Deus, ele botou um tempero... Era um tempero de miojo? Ô, Laura, era um temperinho pronto. Às vezes acabou o sal. Vai saber. Jesus Cristo. Tá dando ruim. Mas não tem problema. Quando o arroz tá assim, o que que você faz? Você corta a parte podre. Vamos ver a remoção do câncer do arroz. Meu Deus. Cara, arroz é caro, arroz é dezoito quilos. Só que essa faca aqui, não vai dar. Você vai fazer o que eu quero fazer aqui no ar. Essa não é uma faca de precisão? Essa faca tá meio ruim. Olha o macetão. Olha o macetão. Se liga. O quê? Não cortem coisas na mão, gente. Ô, Jesus. Não cortem coisas na mão. É assim que acidentes na cozinha começam. Sabe? Cortem coisas na tábua de cortar coisas. Existe uma tábua de corte. Você pode comprar, inclusive, uma pra cada coisa que você quiser. De cor diferente. Né? De material diferente. Sabe? Tem... Ele é super habilidoso com a mão. Tanto que ele não se cortou. Quer prova maior? Não façam isso. Na moral, brother. Crianças, não façam isso em casa. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é pet. Pet tem... É plástico, né? É plástico no micro-ondas que faz o quê? Ele comprime, dá aquela derretidinha. Tem aquele negócio que tem quando o plástico derretido acontece. Que é o quê? Que é câncer. Entendeu? Ministério da Saúde adverte. Apesar desse vídeo ser uma grande brincadeira, esta porra realmente dá câncer. Não seja um imbecil. Não coma arroz de garrafa pet. Então, não é bom. Gostei que tem o disclaimer. Não podemos afirmar cientificamente que dá câncer comer arroz e garrafa pet. Porém, é recomendado? Não é. Pode dar muito ruim pra essa saúde? Pode. Então, assim, pelo menos tem o disclaimer. O Bruno já tá anos luz na frente dos caras do vídeo do arroz e garrafa pet na churrasqueira. Porque, minimamente, ele tem um disclaimer dizendo pras pessoas não copiar o que ele tá fazendo. Isso aqui é uma medida emergencial. A gente tá com fome. Não tem gás. Não tem gás. Aí, o que é que eu faço? Eu costumo colocar, no máximo, esse daqui, ó. Dedinho um pouquinho só de água. Sem medida nenhuma, Jesus. Eu nunca fiz no microondas na garrafa pet. Então, eu não sei se dá. Gente, olha só. Na vida, é preciso ter medida das coisas. O Manel acabou de falar. Na vida, é preciso ter medida. A água ficou branca. Porque você não lavou o arroz. Mas é que o Balá de falar não precisava lavar. Cara, isso é linda, cara. Putz, cara. É mesmo que não lavou o arroz. Uma pausa pra falar sobre lavar o arroz. Depende do que você vai fazer. Se você quer um arroz mais cremoso, que não precisa ser um arroz tão soltinho, não lave o arroz. Eu não lavo o arroz, gente. Preguiça, nossa. Mas, se você quer um arroz bem soltinho mesmo, aquele arroz branco 100% soltinho, aí lava. Porque lavando, você vai tirar uma camada de amido que tem por fora dos grãos. Que é o que deixa a água branca, né? Então, quer arroz bem soltinho, bem soltinho, bem soltinho, pode lavar o arroz pra deixar mais fácil. Não quer, não se importa, não sei o que. Ou vai fazer um arroz cremoso, não lava. Não, deixa o microondas lá. Esse aqui é o prato do microondas, por quê? Porque ele parou de girar. E aí, porque o prato quebrou, deu alguma treta aconteceu. Pronto. Aqui, ó. Cabe aqui dentro? Meu Deus, ele lacrou a garrafa? Fechou. 20 minutos, 20 minutos. Ele lacrou a garrafa? Não tem a saída de ar? Deu vapor? Tá mais rápido que o arroz mesmo. Vê se dá pra ver ali. Dá pra ver que tá ligado. Vou deixar aqui agora a GoProzinha filmando, porque pode não ter dinheiro, mas equipamento a gente tem, queridos. Mano, é sério. Meu Deus do céu! Não pode ser que ele viu eu saindo faíscas debaixo do microondas e não foi lá desligar. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Jesus Cristo! Manel, eu acho que deu ruim. Eu escutei um estouro. Olha o cheiro que tá, Manel. Por que será? Nossa senhora. Alguma coisa deu errado. Que cheiro é esse, cara? Eu acho que alguma coisa deu errado. Você acha? Ele acha que alguma coisa deu errado, gente? Que bom, meu Deus. Que bom, meu Deus. Que bom, meu Deus. Eu escutei um estouro. Pelo cheiro deve ter uma maravilha, cara. Eu não sei o que aconteceu, Manel. Caraca, fez um... Não vou nem dizer nem o que parece. Manel, eu cometi um erro. De princípio de fazer. Ah, é? Qual? De botar a garrafa pé de microondas. Ah, Jesus. Eu tinha que ter feito furinho, Manel. Caralho, o que aconteceu aqui? Hora que ele botou a garrafa lá, eu falei, mas ele largou essa garrafa fechada? Ele lacrou a garrafa? Não tem saída de ar? Do vapor? Lacrada sem lugar pra sair o vapor? Aparentemente ele fez isso. Aí as pessoas falam, ah, a Laura é tipo oráculo, né? Das coisas que vai dar ruim. Não, gente, é só ter um conhecimento básico de como as coisas se cozinham. Quê? De como as coisas se cozinham. Delícia. E aí você consegue prever as merdas. Antes de acontecer. Você tá salivando com essa porcaria desse arroz de garrafa maluco. Cara, meu amor, você deve tá com muita fome, velho. Tá com mais fome que eu. O cara tá babando, gente. Babando com esse arroz aí. Onde é que você aprendeu a fazer isso? Eu não aprendi, mano. Eu tô inventando. Aqui, esse quadro, Manual dos Pobres, vai ser isso. Vai ser coisa que bate sem a cabeça na hora. O gambiarra. Eu já fiz tanta merda na minha vida com esse lance de gambiarra, Manel. A gente vai fazer o resto da refeição. Filézinho de frango. Usa o grill que acabou de quebrar. Meu Jesus amado. Olha esse aqui. Tu liga assim com esses fios? É claro. Quando tem assim um verdinho amarelo, entendeu? Você pode ver que tá o verdinho amarelo, duas cores. Quer dizer o quê? Que é o fio terra. Fica pra pessoa que ali tem três furos, tá vendo? O do meio é pro fio terra. Mas aqui só tá os fios. Então não tem aterramento. Ele vai tomar um choque. Não vou tomar choque, Manel. Não, o micrônomo também não. Eita. Eita! Você já fez isso hoje? Manel, que é modo gambiarra. Meu Deus! O micrônomo já era. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidamente, só um minutinho. Tomada. Um plug de tomada. Atualmente, em 2022, custa R$3. O mais básico de todos. E ele achou que era melhor botar o fio direto na tomada. Ô, Laura! O Bruno é um gênio da tecnologia. Se deu certo, é porque funcionou. Tá bom? Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Não tá dando. Vou voltar. Aqui é o filézinho que já vem cortado. Esse que é o macetão, entendeu? Só que o bife inteiro, a gente vai jogar ali no grill, rapidinho vai acabar. Aí tu corta assim, por quê? Porque aí dá bastante frango. Olha se sobrou algum frango aqui que eu tô sentindo cheiro. Que limpo é esse, cara? Ele tem, Manel. Tá limpo. Lembrando, galera, se vocês... Cortando óleo na mão de novo, não! Provavelmente foi esse frango e esse arroz. Não! Habilidade pura. Olha como é que já tá o frango aqui, ó. Tá, que o Master Chef vai comprar essa receita aqui. Olha, gente. Não é que a parada deu certo mesmo? Isso aí faz mais sentido. Essa é a parte da tomada que tá ligada direto no fio. O bife tem na geladeira pra gente poder... Ó, ele tinha air fryer. Tem na geladeira, ó. Tem mostarda aqui, por exemplo. Não, aí agora... Agora não. Agora a gente vai ter que resgatar outro vídeo que eu já reagi aqui, que é a pessoa que fez o arroz na air fryer. Ele tinha air fryer e tinha o micro-ondas. E aí, ao invés de tentar fazer o arroz na air fryer, ele resolveu usar a garrafa pet no micro-ondas. O arroz já esfriou. Vou pegar esse tabuleiro aqui de vidro. Agora, hein, galera. Vai parir o arroz aí, hein. Eita! Tô matando. Rapaz, mas se isso ficar bom... Vai ficar muito bom lá. Caraca! Aí, mano. Meu Deus, é um bloco de arroz? É, pelo amor de Deus. Jesus! Meu Deus! Olha a cara dele! Você pensou que fosse ficar como? Só pra saber, cara. Você pode ficar soltinho. Ah, ele pensou que fosse ficar soltinho. Ah, que fácil. Caraca! Arroz cru com frango queimado. Manel! Não fica zoando, Manel. Agora, hein, profeta. Ele empratou com o copo, muito bom. Ele claramente se inspirou num chefe renomado. No prato de sobremesa. Manel, você diria que isso é o arroz da garrafa pet. Agora, ó. Frango. Frango, repolho e carvão. Ai, repolho? Aquilo junto, achei que fosse cebola. Tem um arroz? Aí, ó. Ó, que elegante. Olha só. Meu Deus do céu, que desespero! Caraca, aí. Ó, o masterchef mesmo, ó. Nome francês, nome francês pro prato. Vamos pensar aqui. Me ajuda a bolar, me ajuda a bolar. La pet. Arroz à la pet. Vai lá, Ana Maria Braga, agora. Experimenta. Vamos experimentar. Arroz à la pet. Vamos provar. Eu gosto que ele provou só batata palha. Batata palha, não sei, né? Experimenta esse arroz aí, rapaz. Seja homem. Ué, é como pedreiro, rapaz. Comeu lá. Como que dá gosto. Caraca, meu amor. Engole, quer que eu pegue a água ali, cara? Que eu acho que ele não tá ali, não quer. Então, vamos lá. Coitado, o gay não vai comer nem um pouquinho lá. O cachorro, desesperado. Eu não tô zoando. Não ficou ruim. Vamos ver. Eu vou começar com a batata palha, que ela já estribuiu e foi ruim. Tá bom, o arroz já ficou. Eu gosto de encortar, entendeu? Olha só. Olha que loucão. Olha isso. Meu Deus, tá muito croco. Ah, eu já comi arroz, ó. Em breve, caso vocês gostem, mais tutoriais da vida prática de pessoas pobres e solteiras. Muito bom. Então, faz o que? Deixa o like embaixo e inscreva-se no canal. Lembrando que os antigos não vão acabar. É apenas uma forma da gente se divertir e sair da Pindaíba juntos. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço e... Eu vou acabar com o meu. Terminamos, né? Terminamos de assistir este vídeo. Eu tô pensando uma coisa que é agora. Talvez exista uma necessidade no mundo da gente criar uma série de coisas, de vídeos, no caso. Pra ajudar as pessoas que estiverem nessa situação, né? Pra quê? Pra elas pararem de tacar a garrafa pet nas coisas. Não aguento mais ver coisa de garrafa pet. Já não basta a garrafa pet poluir o planeta. Vocês ainda querem cozinhar dentro dela. Não faz sentido. Aí eu tô com medo do futuro. Então, a minha missão de vida pro ano que vem... Esse vídeo foi gravado ano passado. Então, essa promessa é pra esse ano. Cobrem a Laura. Vai ser criar uma série de vídeos com tutoriais de como fazer comida sem morrer, sem ter câncer e sem ter gás em casa, né? Eu juro por Deus. Eu estou fazendo uma promessa neste vídeo que eu vou criar essa série pra ajudar você, sem dinheiro pra chegar até o final do mês, conseguir ter comida em casa sem que seu vídeo venha parar aqui pra eu reagir um dia. Porque de verdade não dá nada. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. O micro-ondas quase explodiu. Aí tá sem dinheiro. Pra apagar com de gás. E aí se o micro-ondas explode, pronto. Acabou tudo. Então, primeira coisa. Não bota fio direto na tomada. Vamos evitar esse problema, porque pode pegar fogo nas coisas tudo. Não bota garrafa pet com arroz no micro-ondas. Especialmente se você não botar nem o furinho pra sair o vapor. E não bota no churrasqueiro também. Uma coisa certa. Essa série de vídeos vai sair. Então, se você quiser me ajudar a criar essa série de vídeos, você pode começar me dizendo aqui que coisas você gostaria de aprender a fazer de uma forma mais barata. Porque aí a gente vai começar a desenvolver isso. Eu juro. Eu vou fazer. Não dá mais. Não dá mais. Não façam arroz na garrafa pet no micro-ondas. Quer fazer arroz no micro-ondas? Faz arroz no micro-ondas. Mas tem os potinhos pra isso. Custa baratinho. Vamos ver. O pote arroz no micro-ondas. Custa menos de 20 reais. E aí você pode usar pra fazer várias coisas. Não só arroz no micro-ondas. Então assim, menos de 20 reais. É o 17,90. Panela multiuso para micro-ondas. Vai na minha. Não bota a garrafa pet. Inclusive a garrafa pet custou quanto? A última vez que eu vi, tava 10 reais uma Coca-Cola na garrafa pet. Então assim, 20 reais. E ainda por cima, não vai ter o desgosto de ter que tomar o refrigerante. É isso. A gente se vê no próximo vídeo porque eu não consigo mais reagir. É isso aqui. Só não façam isso. Um beijo. Tchau. É isso. Vídeo maravilhoso. Adorei. Ele se virou com o que tinha. E cobrem a Laura pra fazer essa série aí que ela prometeu. Porque vai ficar legal. Bruno, me nota. Ai, Jesus. Eu tô com muitos sentimentos. Eu não consigo nem organizar o que eu tô pensando sobre tudo isso. Acabou o vídeo já. Já me estressou. Eu tô com muitos sentimentos. Eu tô com muitos sentimentos. Eu tô com muitos sentimentos. A CIDADE NO BRASIL